Gabriele completou 18 anos e está à procura do primeiro emprego. Estudante de psicologia, ela busca um trabalho com carteira assinada. Seria muito bom um recepcionista, alguma coisa de estágio para a psicologia. Já ajuda muito, porque vai ajudar na questão dos estudos também, já vou estar ingressada na área. Foi a avó dela que indicou a central de empregos da Secretaria da Retomada. Ela me informou daqui, aí eu vim aqui ontem para pesquisar um pouquinho e aí eu vim hoje para realmente procurar mesmo. A central Mais Empregos fica na rua 15, esquina com a avenida Araguaia, no centro de Goiânia. Uma unidade do governo de Goiás que oferece recrutamento, qualificação e crédito para quem quer empreender. Um espaço que reúne todos os atendimentos necessários para gerar emprego e renda. Além de você vir, ter a disponibilidade de sair empregado, você também pode sair qualificado. Então aqui é o lugar, eu só preciso que traga documento pessoal e comprovante de endereço. São mais de 3 mil vagas de trabalho disponíveis em Goiânia e região metropolitana. O candidato a alguma dessas vagas não precisa ter experiência ou um currículo pronto, impresso, por exemplo. Aqui, os atendentes da central de atendimento do Mais Emprego e Crédito vão confeccionar o currículo, encaminhar para o mercado de trabalho e se precisar, até para um curso profissionalizante. Na pandemia, vários estabelecimentos quebraram ou demitiram funcionários. Agora, no processo de retomada, novas e grandes empresas estão oferecendo vagas para contratação com urgência. Para fazer essa ponte entre os interessados, a central de empregos também está aberta para os empresários. Nós também temos um recado especial para os empresários. Então nós estamos de portas abertas para receber os empresários. Eles podem vir trazer para a gente todas as vagas que eles têm disponíveis, que a gente faz um cadastro para buscar o público que ele está precisando para encaixar na sua empresa.